A Alvorada do Boi Garantido Você que tá ligado em casa Você tá conversando, hein? Sinta essa emoção Essa é a festa do povo Alô, Sérgio Fernandes, aquele abraço, meu irmão Fica ligado, hein? Fica ligado Brincar de boi É ter paixão no coração É ter amor atrás disso Se entregar de corpo e alma Sinta o corpo é uma canoa E balança nesse rio A correntesa e a toada que dispara Jorando e vai criando Um só Brasil Sinta o som Sinta o som do batido que te chamou Pra essa terra de emoção Vem pra ilha do boi Vem se dourar Nas caras de calor Vem suar o som do tambor E senti o coração Saringou a batucada A melhor, a melhor O balanço é indiferente É meu fulgloriar É a cultura dessa gente que eu vou mostrar É pro povo É meu povo E a gente tem a liberdade dessa expressão É a vontade de brincar de boi Em Parintis É aqui, ó É aqui que se brinca de boi É na ilha Em Parintis Que brinca de boi Conquista É no Brasil Brasil em casa Conquista Com meu corpo Perfeito É aqui que se brinca de boi E vou Conquista Com meu corpo Perfeito É aqui que se brinca de boi Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá É assim que se brinca de boi Brincar de boi É ter paixão no coração É ter amor a tradição Se entregar de corpo e alma Seu corpo é uma canoa E balança nesse rio A corrente é torna Esparatrão vai criando Um som vazio E tá o som Garantir o chão E tá passando Batuca de chão Pra essa terra de emoção Vem pra ilha do proib Vamos lá Vem se explorar Mas tá no picador Vem se o nosso no tambor E sentir o coração Sali pra uma batuca Vem pra nascer É a cultura dessa gente Que eu vou mostrar É do povo É meu povo É meu povo É vontade de brincar de boi Em Parintis É que Monte Verde A galera em casa vai cantar agora A galera em casa é só vocês Vocês vão conquistar É assim que se brinca de boi Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá É assim que se brinca de boi É assim que se brinca de boi Dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá É aqui que se brinca de boi Sinta o som Sinta o som É assim que se brinca de boi Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá É assim que se brinca de boi É assim que se brinca de boi